Falo, cara, como é que você joga o seu filho no meio da bagunça No meio de um monte de maldade, no meio de confusão Sem arma nenhuma Só porque você vai falar Enquanto o pai, ai meu Deus, coitadinho Mas todos os amigos deles Todos os coitadinhos têm Tem jogo, tem não sei o quê Tem não sei o quê Mas coitado, vai ficar sem celular que vai ser dele Pô, caceta, que tipo de pai é você? Entendeu? Isso é mentira Eu falo, caraca, se você sabe Todos os malefícios Meu Deus do céu, reage Entendeu? Fala não Então se todos os seus amigos estão assim Que você vá lá Fale para todos os pais Tudo que eles podem fazer E faz um grupo de gente que é diferente, entendeu? Que é o nosso caso Exato Não tem problema nenhum Vai se viver muito bem, inclusive Exato Então os amigos dos meus filhos também não tem Os amigos do seu também não tem Tem um outro que tem Tem um outro que tem Mas já são crianças que já entendem tudo isso Porque tem interface humana Tem mediação Tem adulto que conversa E assim É uma besteira você achar Que você vai chegar para o seu filho E falar assim Ó, meu filho, é o seguinte Não pode entrar em site errado, tá? Ó, o jogo Cuidado, tá bom? Cuidado com quem você fala Cuidado para você não ser Ah, gente, vocês estão de brincadeira Vocês estão só põe de sacanagem Entendeu? Exato Isso não existe, cara Isso não existe, né? É interessante porque depois As próprias escolas, né? Porque hoje há uma ideia de colocação de tecnologia em escola É como se o aprendizado da tecnologia de hoje Fosse fazer diferença para a vida de uma criança na vida adulta Não é que é uma roubagem tremenda Porque a tecnologia de hoje Daqui a 12 anos Não serve para absolutamente nada Exato Porque as coisas mudam Então explodir É um argumento fraquíssimo Fraquíssimo? Ó, coitado do meu filho Exato Olha só, me diz uma coisa Quando você tinha 13 anos Você sabia mexer no iPhone? Não Porque o iPhone não existia Eu acho que daqui a 13 anos A gente vai estar mexendo no iPhone Você está de brincadeira Exato Não, 13 anos Daqui a dois anos Daqui a dois anos Já é outra coisa Daqui a Instagram já morreu Já vão ter outra rede social Vai ter outra coisa Exatamente Então, enfim É um pensamento E é interessante, Sabe? Porque a gente está falando de prevenção A gente está falando de educação Para que não aconteça um problema no futuro As mesmas pessoas que ignoram isso Ou preferem não enxergar esse problema São as mesmas que lá na frente Vão querer resolver um problema Que elas mesmas criaram Criando um problema ainda pior Exato É impressionante Porque aí você fala o seguinte Olha Você tem que respeitar os coleguinhas Você tem, sei lá Não pode fazer bullying Repara Olha, se a criança nunca teve um convívio amigável Um convívio humano com outras crianças Ela não vai saber Ela não vai ter consciência Daquilo De como ela se relaciona com alguém Porque ela vivia em tela Ele vivia em videogame Ele vivia na televisão Agora, uma criança que não tem isso Eu não preciso explicar para ela Que eu não devo, sei lá Fazer algo que o outro não goste Maltratar Exato Colocar para a família Repara E são as mesmas pessoas Que depois vão criar campanhas Fazer movimentos Fazer projetos Exatamente Exatamente Sabe qual é o problema, Marzaline? O que acontece é o seguinte Não deixar os nossos filhos no celular Nas telas Isso exige de nós Exige de mim Que eu estudo isso E que eu sou completamente contra Exige de mim Porque isso é uma tentação gigantesca É uma tentação muito grande Entende? Você E às vezes você se fala Ah, mas caramba Será que não seria? Eu acho que o que acontece O pessoal também tem um pouco De um romantismo Assim Ah, tão legal, né? Assistir um filminho Sexta-noite Com pipoca Entendeu? Aí você começa Ah, gente Pô, também Esse pessoal aí É muito sem noção Entendeu? Muito exagerado Sabe? E tal Só que isso O negócio é Os pais começam Ah, é só um pouquinho Daqui a pouco Eles mesmos falam Ah, só mais um pouquinho Eles não têm noção De quanto tempo Que eles deixam os filhos dele Na televisão Entendeu? Eles não têm noção Até porque Normalmente Acabam não tendo Força Fibra Para falar Não Ponto, acabou Só vai assistir Tanto Porque eles mesmos Não estão conseguindo É ter firmeza nisso Entende? Eles se deixam Levar por isso Sabe? Então eu acho Que é nosso papel Aqui é falar Cara, não façam isso É difícil É difícil Ah, isso acontece Porque você está falando isso Porque você tem uma faxineira Você está falando isso Porque você não sei o que Você está falando isso Eu já não tive faxineira Eu já tive seis crianças Sete crianças em casa Sem nenhuma ajuda Tive seis crianças Que estudavam em casa Entendeu? Então assim Eu já tive que fazer faxina Já tive que não pegar lá E não botava telas Tinha a tentação? Tinha muitas vezes Mas eu falava Cara, não Isso é o canto da sereia Parece bom Parece que eles vão ficar Muito mais calmos Né? Só que não Isso é o canto da sereia Vai ficar momentaneamente Para depois você destruir tudo Se isso destrui Destrói toda a capacidade moral Isso que você falou Destrói a capacidade de convivência Aí depois são os pais assim Gente, eu não sei o que aconteceu Com meu filho Caraca Era uma pessoa tão boazinha Sério Um adolescente Marcelinho Sério Você não via Menino bonzinho Sabe? Bonzinho Estava lá Quietinho Tranquilinho Não sei o que De repente Quando eu vi Ele estava Envolvido em confusão Envolvido em drogas Não sei o que lá Quando eu vi ele foi É porque você não viu Porque você não quis ver Porque estava diante Dos seus olhos O normal Não é uma criança paradinha Boazinha Quietinha Isso não é o normal De uma criança O normal de uma criança De um adolescente São crianças e adolescentes Ativos Que estão buscando coisas Que estão querendo fazer coisas Gastar a sua energia Conversar com você Estão se importando Com o mundo Que estão olhando o mundo E estão encantadas Com o mundo Então se Só que as crianças Que estão expostas Até elas São embotadas Embotadas Não estuda direito Não tem relação social nenhuma Porque isso que você falou Não sabe se relacionar E aí depois São esses mesmos pais Que lá na frente Vão exigir empatia do mundo Empatia do mundo Mas que empatia Se você mesmo Não teve empatia Pelo seu filho Para conversar com ele Para estar Porque você mesma Usa o celular O tempo todo O tempo todo Tchau, tchau.